Olá pra você ligadinho no Mais Mato Grosso desta quarta-feira e eu chego com os destaques do portal tvmaisnews.com.br E eu começo falando sobre a Câmara dos Deputados Federais, que a presidente da Câmara Municipal de Colíder, Ana Flávia Rodrigues, a Flavinha do MDB, vai assumir a cadeira de deputada federal na vaga de Juarez Costa, que vai se afastar do cargo por um período de quatro meses. Ela é a terceira suplente do partido na Câmara dos Deputados em Brasília. A vereadora é a primeira mulher representante da região norte de Mato Grosso. A posse da vereadora estava marcada para esta terça-feira, às 14h30. Bom, e o próximo destaque do portal é sobre o cartão Ser Família. A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania, CETASC, irá realizar um novo mutirão nos dias 5 e 6 de junho para os novos beneficiados de Cuiabá retirarem o cartão do programa Ser Família. Ao todo, serão entregues aproximadamente 2 mil cartões para as famílias em situação de vulnerabilidade social e condição de extrema pobreza. O local de retirada será na própria CETASC, localizado no bairro CPA1, das 8h às 17h. É importante lembrar que os interessados devem consultar no site da CETASC se foram contemplados na nova lista antes de se dirigirem à Secretaria. A nova entrega de cartões do programa Ser Família é direcionada apenas para moradores que fizeram o cadastro. Também é importante ressaltar que não estão abertas novas inscrições para o programa, como também não há previsão para a realização de um novo cadastramento. Bom, e você que ainda não tomou a vacina da influenza, fique ligado nessa notícia, porque a Secretaria de Estado de Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra a influenza em Mato Grosso até o dia 30 de junho. A medida leva em consideração o cenário atual de cobertura vacinal no Estado, que é de 41% do público prioritário para a imunização. A ampliação oferta vacinas contra a influenza para toda a população não vacinada a partir de seis meses de idade. A meta é vacinar pelo menos 90% da população prioritária, que são gestantes, idosos, perperas, trabalhadoras da saúde, professoras e crianças de seis meses a menores de quatro anos. Bom, mas essas e outras notícias você pode conferir acessando o nosso portal tvmaisreos.com.br. É com vocês! Música Música